No recanto onde eu moro é uma linda passarela O carizó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vai eu corroçado, tem o Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com manzandela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de cela O leitinho da criança e da vaquinha cinderela Galeada no terreiro, papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito, de botino, de chinela Se na roça se aforra ou me aperta Vou eu apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego um pico pra fora Deixo um cedo a curutela Eu levo meu viradinho É de fundinho e de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e meus filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não este milame em linho É no algodão, é na franela E é assim nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer, Deus ajeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e meus filhinhos O franguinho na panela Qu 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 Qu? Obrigado.